A pregação de Jesus é pregação de serviço, sim, Deus não te tirou do mundo para você sentar numa poltrona confortável Deus não te tirou do mundo para você ter a carteirinha de membro e dizer, sou batizado nas águas, eu sou batizado nas águas Não, não, Ele te tirou de lá para servir, escravo eras tu, hoje és servo, não pastor, eu sou crente de banco Irmão, tem praça pública aí para quem é crente de banco, agora reino de Deus é para quem quer servir Quem me serve estará onde eu estou, quem me serve meu pai honrará, você me serve, mas quem vai honrar é alguém maior Eu te sirvo, mas a recompensa, ainda que não venha de mim, virá do pai, Deus está falando com alguém aqui Não deixa que as ingratidões humanas anulem o seu serviço, não deixe de fazer a obra, não deixe de ajudar